Mas eu quero outra vida pescando no rio de enxeré Mas o peixe bambuquece e a dólar linda confere Quando o bebê é noite de luar E vem a saudade e a tonelada O que é que eu faço? Eu não tenho o que eu tô falando Eu não tenho o que eu faço Feijão, rapadura, pra quem trabalha Eu faço no rancho e o homem não deve se abonfinar Mas me ganho na feira Feijão, rapadura, pra quem trabalha Eu faço no rancho e o homem não deve se abonfinar Quando o bebê é noite de luar E vem a saudade e a tonelada E vem a saudade e a tonelada E vem a saudade e a tonelada É boa... Errei... É noite de luar E vem a saudade e a tonelada Meu menino dela tocando minhota de barco Meu menino dela tocando minhota de barco Meu menino dela tocando minhota de barco O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfolhada O que tem a rosa tão desfolhada Que me consola, jorei e chora Nessa viola, só ela mesma Que me consola Eu tenho saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem 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 Mandei recado, rosa não tem! É cá é que eu dou trabalho Oi lá Já, já Vamos cantar junto Concha de retalhos Aquela colcha de retalhos Que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço Foi posturada Serviu para o nosso amigo Em nossa pobreza Aquela colcha de retalhos Que tu fizeste Que tu fizeste Que tu fizeste Agora Na minha vida Que estás de medo Terás Tomar Passar Com você Mas quando Chegaram Que tu fizeste Eu vou te ver Tu has de lembrar Da cor Cheio também De mim Eu sei que hoje não te lembras dos dias Amados Amados Que junto de mim Fizeste ruim Tu trabalho Se nesta tua vida leve É isso que queres É isso que queres Eu sei que esqueceste agora Concha de retalhos Agora Agora na minha vida Agora na minha vida Que estás de medo Eu sei que hoje não te lembrar Eu sei que hoje não te lembra Mas quando chega o rio Eu vou te ver 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 Você gostou? Então tá bom Obrigada, obrigada Então, gente, nós estamos muito felizes com essa festa Uma festa onde a gente tá reencontrando amigos, gente muito querida Que nós éramos assim, bem pequenininha, talvez ela é um pouco menor, né? Porque agora não crescemos muito 70 anos de carreira Puta que eu pariu, é muito eterno Então, e nós estamos mais uma vez aqui em Campo Grande Cantando pra vocês, com os nossos corações inteirinho pra vocês Muito, muito obrigada Que cada um de vocês nos conduziram aqui Esses 70 anos a gente deve a vocês que sempre nos prestigiaram Muito, muito obrigada Quero saber quem é que joga truco aqui Você joga? É mesmo? Olha que beleza Nós vamos cantar uma música aqui Que é uma homenagem que nós fazemos aos truqueiros É um corinho muito facinho Primeiro nós vamos dividir aqui a torcida Desse lado pra cá, canta pra ela Desse lado pra cá, canta pra mim E daqui do meio Vamos dividir direito É daqui do careca pra lá Do careca pra cá Que coisa Meire e Marilene Vamos lá Vamos lá Ah, nós grita Truco Truco Vamos fazer de novo Ah, nós grita Truco Quando a gente era criança Nosso pai nos vizinho Nosso pai nos vizinho O jogo chama No truco O jogo a gente gostou Quando a gente recebe o truco O chão sempre é no frio Mas quando o jogo é truco Acaba na nossa mão Como a gente era criança Nós grita Ah, nós grita Ah, nós grita Ah, nós grita Pelo Toma Tinha Vezinho Pelo Ao Não adianta a espadinha, mais dois, três, ou fica frio, não adianta a polvilha, vai que para ver mais troca, quando a gente sai de nada Sai de sala e fecha o copa, ah, nós grita, ah, nós grita tudo, não adianta a espadinha, 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 não ad Hoje nós temos fazenda, nós ganha o que nós quer Dez de cabeça de gado, de timidez de café Se no dia do dia do dia Nós joga e nós pega o frio Pra coelar não fica cedo Nós pega o balanço de dinheiro Ah, nós grita Ah, nós grita Não é pra dia, não grita Depois com a rua Não existe nesse mundo Quem ganha de nós Pra nós escolher diversão Trabalha na esliqueza Se você quer apostar Não reclame da doença O mal, o mal, o mal, a bolita O balanço sobre a mesa Pode ir a santa, a piscina Pode enxergar a cerveja O mal, o mal, o mal, o mal Nó coda O mal, o mal, o mal, o mal, o mal Mas eu vou tão maluco Não existe nesse mundo Quem ganha de nós Ô, Marilene, como é que chama mesmo essa moda? É truco, meu É seis rebotes de igreja velha A, nois grita 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 Não existe nesse mundo Quem ganha de nós Não tem no mundo Ai, que legal cantar assim, cantar junto, que beleza. Cadê o Bruno? Bruno, cadê você? Cadê a gente? Já, já. O quê? Espera, mulher, tá com fogo na narragueta. Uma música romântica pra você. Eu sinto que chegou a hora de uma decisão. Preciso sair do sufoco de te esperar. Quem vem cobrando esse momento é o meu coração. Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar. Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado. Sentar minha mesa com você, tomar café jogando. Não dá mais pra te repartir. É hora de se decidir. É hora de se decidir. Eu te preciso toda hora. Eu sei que quando está ali. Você vem correr sem pegar a mim. Porém, quase não se demora Quase não tem medo de me prevenir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesti Cheia dos seus pedacinhos Eu te quero e ver Preciso acordar de manhã E te ver ao meu dar Sentar minha mesa com você Tomar café de olhando Não dá mais pra te repartir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não fez de mal Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar Porém, quase não se demora Quase não tem medo de me prevenir E não tem medo de me prevenir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesti Cheia dos seus pedacinhos Eu te quero e ver Amor, eu não sou egoísta Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesti Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero e ver Amor, eu não sou egoísta A saudade de alguém A saudade de alguém A saudade de alguém A saudade de alguém Falou, eu não sou egoísta O que é sem aqueles beijos Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Nós te terem Na mão, você não tem Na mão, você não tem O que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez o amor que seja fazer bem mais que mim Te sinto ainda que nunca ouvi a dor entre nós Pois que sonharás com a juventude que eu nunca tinha E o céu é o mar do mundo sorvete O que me fizeste é que vivas, Senhor Vai poder Sejas feliz com o teu amor Vem pra mim no reino aguardo Que muita sorte pode te amar Eu só desejo que a boa sorte se atrasasse Mas se tiveres algum cartão Vem pra mim no reino aguardo Seja feliz com o teu amor Vem pra mim no reino aguardo 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 Vem pro reino aguardo Vem pra mim no reino aguardo Vem pro reino aguardo Vem pro reino aguardo Vem pro reino aguardo Que beijinho doce Que é o teu Depois que ele tem Nunca faz o teu Que beijinho doce Que é o teu Que beijinho doce 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 Coração e embanda, outra cheia é a paz. Certo, a Deus. Coração e embanda, outra cheia é a paz. 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 E 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 a paz. Ascremi da sua dor Nessas águas como serenas Vai levar a que morar Ascremi da sua dor Ascremi da sua dor Ascremi da sua dor E ascremi da sua dor E essa semana se mudou O rei de Deus te despediu A Xarela vai sorrir, o barato vai sofrer E se ele vai matar, eu deixei ninguém razão Trata eu feliz, o seu nome, o meu coração A Xarela vai sorrir, o seu nome, o seu nome Foi no pai de Asunción, capitán, Anapai Onde eu vi as maratórias, o nome de Jesus a bailar E ao sol de suas vidas, o marco da fronteira Carroqueira, carroqueira, carroqueira Foi no pai de Asunción, capitán, Anapai Onde eu vi as maratórias, o nome de Jesus a bailar Carroqueira, carroqueira, carroqueira E ao sol de suas vidas, o marco da fronteira Carroqueira, carroqueira, carroqueira Carroqueira, 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 carroqueira Carroqueira, 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 carroqueira Carroqueira, 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 carroqueira Carroqueira, 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 carroqueira Clama para a minha saudade, para a minha felicidade, para a qual eu vou sair, para a minha felicidade, para a qual eu vou sair. É agora, hein! Se prepara! Ajuda ela! Tadinho! Ela já está idosa! Ajuda! Ajuda! Respira fundo! Segura! Solta o final da Ajuda! Vamos lá! Vamos lá! Carlos Dupe! Não falei que ela não ia aguentar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pra minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Paraguai eu voltarei Obrigada, muito obrigada Muito obrigada a vocês que são maravilhosos A cidade de Campo Grande nunca mais saiu da nossa história Nós até viemos aqui muito pequenas e a gente cantava assim Campo Grande, cidade morena Tem lindas pequenas, parece um jardim Campo Grande tem ouro, tem gado, tem céu estrelado, riquezas de fim O teu nome está feito na história, gravado na história desse meu Brasil Não te esqueço, cidade bonita Cartão de visita de um povo eleito Gente Dizem que num certo tempo a gente começa a lembrar tudo da infância O que aconteceu hoje, ó Acaba Esse é um alemão que está chegando Mas olha Nós vamos cantar uma música agora Quem souber, canta com a gente que é muito linda Eu chego de réu Como é pra mim tu entender-se no verão As linhas me sentando na varanda da manhã Não deixaram entrar pedaços de madrugada E sobre a coxa da varanda Tome calma a tua irmã Hoje cheio de réu A praia Uma luz avança Que nos faz sentir criança A embalada em dores de muro A leu fez fogo As cozinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas As encostas buscadas A juridica A drogadeira da floresta O seu canto abre a festa Demorando toda a estrela Onde o mar Cada luz se agita Parecendo a chaveira A terra cheia de réu E por mais Ostrom O verde é um esquisito que aparece, o verde é um pouco agradece pelos livros que a abriu. O dois de novo se desprendem de seus carros, são as botas de orfano de uma noite de maçor. O cheiro de réu, atrás do canto, a luz avança, que nos faz sentir criança, a embalagem longe de mim. A elva esconde as mocinhas ovalhadas, quase sempre abandonadas, nas encostas do escadinho. A juridica, a lua bandeira da floresta, com seu canto, abre a festa, levoando todo o céu. Ouvir o manso, calda-luz, se agir, parecendo a chave, a terra cheia de réu. Ouvir o manso, calda-luz, se agir, parecendo a chave. Ouvir o manso, calda-luz. A terra��se e Jackão. A pé se... Nós nos sentimos gratificadas, nós nos sentimos honradas por tudo o que tem acontecido na nossa vida. E nesse momento em que todo o planeta está passando por uma grande dificuldade, uma grande mudança, nós, cada um de nós, temos uma parcela nisso tudo. É aquilo de ruim e também temos uma grande parcela nas coisas boas que aconteceram. Por isso a gente tem que se apegar àquilo de bom que nós temos. E o que é que nós temos de bom? A confiança em Deus. Ele que criou tudo, Ele que nos deu tudo, Ele que nos presenteou um planeta maravilhoso. Por isso, nesse instante, independente da sua religião, independente daquilo que você crê, o Deus é um só. Por isso a gente vai agora, numa oração muito bonita, vamos dar as mãos, vocês aí, vamos formar uma grande família aqui, porque todos nós somos irmãos. Vamos nos dar as mãos, vamos nos dar as mãos, para que a gente possa agora, cantar com muito orgulho, uma oração para o nosso planeta. É de sonho e de pó, o destino de um sol, feito eu, perdi de pensamento, sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de jiveira, o jiveira, o jiveira, o jiveira, o jiveira, o jiveira. Junto agora. Sou praia, minha filha, o jiveira, o jiveira, o jiveira, o jiveira, o jiveira, o jiveira. Sou praia, minha filha, o jiveira, o jiveira, o jiveira, o jiveira, o jiveira, o jiveira. O meu pai só envia Minha mãe desnuda Meus irmãos, meus Meus filhos, me abençoa De alegria Descazei, enxoguei Me vesti, me vesti Se a sorte não sei Nunca vi Sou traída Queira, cola, moço Senhora, dia Aparecida Ilumina-me No escudo e fruta O creio da minha vida Sou traída Queira, cola, moço Senhora, dia Aparecida Ilumina-me No escudo e fruta O creio da minha vida Me disseram Que eu viesse aqui Pra pedir de Roma Que eu viesse Quais os desafentos Como eu não sei rezar Só que eu viesse aqui Só queria No escudo e fruta O creio da minha vida Soltar em minha vida Fora nossa Senhora, dia Aparecida Ilumina-me Ilumina-me No escudo e fruta O creio da minha vida Olha, vamos aplaudir agora As pessoas que estão aqui Junto com a gente E dando a maior força No contrabaixo Nós temos o Carlos Presente Vamos aplaudir Na bateria O Vander Cabelo Obrigada Obrigada Não violão Não violão Não violão Não violão Não violão Ou madeira Aquele que fica sozinho No porto de gasolina Fazendo o que não der Não violão Na viola Fazendo todos os nossos arranjos O nosso maestro O nosso violeiro O nosso marido Eu mereço Não mereço Você está querendo o que? Querendo o que? O que você quer? O nosso violeiro O nosso violeiro Ô cunhada Eu vou aproveitar Já que você Você já falou Já denunciou uma coisa? Eu fiz uma moda Para você Fiz uma moda Todo mundo ajuda Você não vai apanhar sozinho Não quero apanhar sozinho não Cunhada 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 boa A gente não for se embanda Tem a padroa Eu cagava Cunhada Cunhada boa Cunhada boa A gente não for se embanda Tem a padroa A gente não for se embanda Olha que beleza viu, muito obrigado Ela não gostou muito não, mas eu gostei Certo? Vamos ver se você tem coragem Coragem, agora você sabe, você fica perto de mim, você me atrapalha Agora, eu me lembrei, eu tenho também um verso pra você Carta, cunhada Cunhada, sou sua fã Mas se não for Seu marido dá me любов Mas se vocês têm coragem Mas se não for Teu marido dá me любов Olha, mas na verdade, então, você ganhou Ganhou o quê? O quê? Ele dorme com você Dorme com você? E no meu o quê? No meu não Ela tá se entregando Ela me atrapalha Então eu venho assim com tanta felicidade Comigo ele fica acordado Ai, meu Deus do céu Oi! O cabelo do céu Eu vivo no calor Deus abaixo Meu amor É tão mal Essa vida Sem você Quando vem o canto Da cigarra Saudade Samba Meu destino é sofrer No meu dia e noite Sinto bem Os beijos feitos Sinceramente Não vai dar pra não contar É com isso E vem o meu traço No meu lar Se eu seguir o senhor Fala mais alto Mas eu entendi Até agora É o teu pedão Você sai Ele não arreia Eu não vou buscar a idade, não me deixe de assaltar Não me faça mais, eu não me deixe de assaltar Se você for embora, se atende a viola Sente falta de você Eu não vou buscar a idade, não me deixe de assaltar Meu amor, o que que eu faço dessa vida sem você? Quando tem o tanto da cidade a soltar O meu destino é sofrer E vê dia e noite Se lembrei os beijos feios Sinceramente não vai dar pra suportar É como ser de repente Encontrar-se o próprio mar O fruto, o fruto, o fruto e o ciúme Nem me fala mais rápido Mas meu benzinho quero agora o teu perdão Você sabe que meu bem não aguenta a chorar Leva a boca de caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se a minha, minha viola Eu amo pra te conhecer E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.